beleza pessoal então vou fazer um vídeo hoje aqui sobre esteira tá então vou mostrar de novo aí a esteira da marca polimente modelo ep 1600 então vou na verdade tirar aqui uma dúvida de um de vocês então a dúvida é essa daqui ó é da usa exe 4 né olá preciso de uma instrução como ligar pois a minha nova mas não para ligada ficam os 20 minutos ligada né e para será que preciso programar ela ou veio com defeito bom pessoal então realmente como eu já respondi aqui para ela né porque esse vídeo pode demorar a ser postado é veio com defeito devolva ou troque né se a questão de devolver é algo muito pesado às vezes só uma visita do técnico né já resolve a situação então vamos ver aqui a esteira bom então tá aqui a esteira é peça só vocês que não reparem muito aí na bagunça que tá aqui certo então essa esteira pessoal ela é uma das mais simples que tem de ligar ela não tem frescura tá então olha só você pode até usar uma extensão agora pega uma extensão de boa qualidade aquela puxa um pouquinho de energia né coloque aí na tomada certo aqui tem até um ventilador na mesma extensão né ventilador já ligou lá vocês agora vão ligar esse botão esse botão tem que tá no um né se tiver no zero é desligado se tiver no um é aqui ó tá ligado tá ó aqui já tá certo ligado bom então agora vocês vão simplesmente olha só apertar esse botãozinho aqui para cima certo esse botão ele é para cima e para baixo né ou seja menor velocidade maior velocidade tá então perceba que aqui tá tudo apagado é certo ficar assim ela só vai acender isso aqui quando você tiver com a esteira em movimento lembrando de né você pegou esteira agora lembrando de colocar pilha aqui nesse painelzinho né isso era uma coisa que poderia ser melhorada pelo fabricante né não era para ser assim de botar pilha aqui já que a esteira né é de se ligar na tomada então aqui são duas pilhas pilhas a a a ok aquela pilha menorzinha e é para alimentar esse painel certo não era para ser assim porque essa esteira já era de se colocar na tomada então isso aqui era para ser alimentado né pela energia da tomada porque isso vem assim eu vou dizer a vocês agora é porque tem um modelo da cisteira que ela não é elétrica aí é o mesmo painel tanto na elétrica como na que não é elétrica na que é por né pelo seu próprio movimento então essa daqui é elétrica tal mas aí vem com o painel da que não é elétrica né para ser um painel só para a indústria não ter dois gastos né bom então vamos lá então tá ligado lá né e agora ó eu já subo na esteira eu vou subir que eu não tô de tenso mas no caso eu já subo na esteira e ó fico segurando aqui até ela pegar a velocidade que eu desejo ó tá vendo aí isso aí então nunca saia da esteira com ela ligada e nunca entre na esteira com ela ligada são as duas dicas que eu vou deixar para vocês também certo e agora como é que eu desligo a esteira tá nunca puxe a esteira da tomada aí você vai dar é um salto para trás muito forte pode cair tal você vai desligar a esteira assim ó apertando esse botão para baixo aí ela vai parando devagarzinho certo então essas é então essa daqui é uma uma das esteira certo com menos frescuras possíveis a esteira muito simples simplicidade dela de certa forma me fascina né eu acharia melhor que ela tivesse aí uns botões de velocidade e tal pelo menos assim velocidade 5 velocidade 6 né ou então assim 4 3 já que ela não é muito de corrida né e tal ela é só para caminhadas eu só recomendo ela para caminhadas mas de repente você pode conseguir correr e tem uma boa experiência com isso mas corrida nela não indica mais caminhadas então sei lá um botão velocidade 3 ela está com a velocidade 5 né é você já tocava no botão ela chegava já na velocidade é melhor do que tá apertando segurando aqui mas tudo bem tá sem problema é só né é se acostumar tá bom então é isso e aqui ó vou mostrar para vocês é que no caso são as funções tá você vai apertando nessa tela você vai para nessa nessa tecla desculpe você vai vendo todas as funções que estão disponíveis nessa esteira tá então nós temos aí ó é tempo que você passou na esteira velocidade que a esteira está aqui distância que você já percorreu aqui calorias queimadas e tempo total certo ó você vai apertando aqui nessa tecla certo e ela vai passando né mudando aí a função bom bom então espero que vocês tenham gostado dessa dica tá ainda essa semana eu vou postar aí para vocês como fazer essa adaptação aqui isso aqui é para colocar o sal lá em cima muito útil tá no meu caso eu preferi colocar aqui mas vocês podem colocar aqui também ou mais para cá e tal é bom porque você tá fazendo aí a sua esteira não é o seu exercício e aí você pode manter aqui o seu celular seu celular não precisa ficar preso a seu corpo né e você tem um conforto a mais é poder que você tá assistindo os conteúdos do seu celular e tal então isso é muito interessante e é desde já parabéns a quem tem a esteira sinal que tá buscando é fazer algum exercício físico para já já tá no corpo é mais forte tanto em questão de estética como em questão de qualidade de vida é isso aí então forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau não deixe de se inscrever no canal e deixar o like certo tchau